O Banco Central acaba de cortar a taxa Selic em meio ponto percentual. E nesse vídeo você vai entender o porquê que ele fez isso e quais os impactos sobre os seus investimentos. Então bora pro vídeo. Finalmente a taxa Selic começou a cair no Brasil. Você vai entender porquê finalmente o Banco Central brasileiro tomou essa atitude e como que isso deve impactar os seus investimentos. Seja seus investimentos em renda fixa, ações, fundos imobiliários e até internacional. Bom, o Banco Central na sua última reunião já tinha deixado claro que a maior parte dos diretores já observavam o ciclo de corte de juros iniciando agora em agosto. E finalmente ele começou. E agora primeiro antes de mais nada a gente vai entender o porquê que ele começou. Então eu peguei alguns aspectos aqui pra destacar porquê agora o Banco Central se sente mais confortável em cortar a taxa de juros do que nas últimas reuniões. E ele já vem apanhando bastante porque, né, segundo a opinião de alguns, ele tá atrasado nesse movimento. Então antes de mais nada eu vou trazer aqui a primeira coisa que é o IPCA corrente, que é o nosso índice oficial de inflação. Olha só, no final do ano, né, na última reunião do Copom, do Banco Central, lá em dezembro de 2022, o IPCA acumulado em 12 meses, ou seja, de dezembro de 21 a dezembro de 22, tava em mais ou menos 6,5 pontos percentuais. De lá pra cá, esse IPCA acumulado, ele veio caindo. Lembrando que a meta de inflação do Banco Central pra esse ano de 2023 é de 3,25 pontos percentuais, tá? Então no final do ano passado, a inflação acumulada em 12 meses, tava em mais ou menos 6,5 pontos percentuais. E agora, essa inflação, né, ela foi caindo mês a mês. Em janeiro, acumulado, foi pra 5,8. Aí em março, na outra reunião, foi pra 5,6. Em maio, na próxima reunião, foi pra 4,7. Veio caindo desde então. Na reunião passada de junho, tava em 3,9. E agora, na reunião de agosto, o IPCA acumulado, o último IPCA oficial divulgado, acumulado em 12 meses, aponta pra uma variação de 3,2%. Então olha só, a inflação acumulada em 12 meses, finalmente, está dentro, muito próximo, da meta do Banco Central. No centro da meta. É importante a gente ressaltar que a meta de inflação, ela tem o que a gente chama de bandas de oscilação. Ela pode ir até aqui, ela pode ir até aqui. A inflação acumulada no Brasil, já tava dentro das bandas de oscilação, tá? Mas pela primeira vez, o acumulado dos últimos 12 meses, tá muito próximo do centro da meta do Banco Central. Esse é um fator que deixa o Banco Central, obviamente, muito mais confortável em realizar esse corte. É tudo? Claro que não. É importante a gente ressaltar também, né, que essa inflação acumulada, ela recuou mais do que esperava. Então os últimos indicadores de inflação, eles estão vindo abaixo das expectativas dos economistas, dos investidores. E essa expectativa já é de queda da inflação. Então os dados estão vindo bem positivos. Tem uma outra coisa, né, um outro indicador de inflação, que tá cedendo bem. Que é o famoso núcleo da inflação. Ô Gui, o que é o núcleo da inflação? Você pega a inflação, todos os componentes da inflação, e você retira aquilo que é muito volátil e que não tem relação com a atividade econômica, ou que não tem relação, por exemplo, com a taxa de juros. Que a taxa de juros não tem o poder diretamente de controlar essa variação. Então você pega, por exemplo, alimentos. Poxa, o preço do tomate vai subir porque o juros baixou ou caiu? Não, o preço do tomate vai subir porque, pô, teve uma quebra ali na oferta, né, na safra de tomate, e o preço do tomate subiu, né? Poxa, vai subir o preço do café porque a Selic caiu de 3,75% para 11%? Não, né, vai subir porque a demanda ficou maior que a oferta, porque a oferta foi prejudicada por a quebra de safra e tudo mais. Energia, o preço da energia elétrica vai subir ou cair por conta da taxa Selic? Não, né, vai subir por quê? Por conta do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas no Brasil. Se chover bastante, o preço da energia cai, fica baixo. Se chover pouco, o preço da energia sobe. Então você tira esses componentes da inflação e aí você tem o chamado núcleo, que é para verificar para onde a inflação no Brasil está indo, dada a atividade econômica brasileira, né? Dado aquilo que o Banco Central tem a capacidade de afetar com sua taxa de juros, tá? Então, esse é o núcleo da inflação. O núcleo da inflação no Brasil, em março de 2023, ó, não muito tempo atrás, ele estava em 6,5%, pô, alto, ele estava acima da inflação acumulada em 12 meses. Isso lá em março. Ele veio caindo desde então. E olha só, no último dado oficial, esse núcleo da inflação está em 4,4%. E detalhe, positivo, ele caiu mais do que o esperado. Aí eu vou pegar um outro indicador de inflação, o famoso IGPM, né? O IGPM, ele não mede muito o preço dos bens e serviços negociados pelas pessoas, pelo consumidor final aqui no Brasil, tá? Mas ele é um outro indicador de preços. Ele é, inclusive, aí o que aponta a inflação do aluguel, né? Normalmente, o seu contrato de aluguel, o contrato de aluguel das pessoas e até de imóveis comerciais, ele é reajustado, uma grande parte deles, pelo IGPM. O IGPM, nos últimos 12 meses, acumula deflação, inflação negativa de menos 7,7 pontos percentuais. Sabe o que é interessante? Que o movimento do IGPM, a tendência do IGPM, ela pode ser acompanhada, ou historicamente ela é acompanhada, pela direção do IPCA alguns meses à frente. Então, se o Banco Central está vendo uma variação tão negativa no IGPM nos últimos 12 meses, talvez, não que ele vá enxergar algo no mesmo sentido, né? Na mesma proporção, mas ele deve enxergar o IPCA mais comportado nos próximos meses à frente, dessa pressão desinflacionária que vem do IGPM. Vai talvez ser um outro indicador positivo que deixou o Banco Central mais confortável em começar o ciclo de corte da taxa Selic. Mas repara uma coisa, tudo que a gente falou aqui, com relação ao passado. O Banco Central, ele toma a decisão olhando para o passado? Não, ele toma uma decisão principalmente olhando para o futuro. Ou seja, olhando o que se espera para os próximos anos. É por isso que a gente vai falar agora do impacto muito forte em finalmente permitir que o Banco Central inicie o ciclo de corte de juros. Qual que é esse fator aqui? São as expectativas de inflação para os próximos anos. Então, principalmente por esse ponto aqui, o Banco Central se sentiu muito mais confortável em começar a cortar os juros. Ô Gui, como que as expectativas de inflação para o futuro se comportaram desde o início do ano? Olha só, lá na reunião de dezembro, a expectativa de inflação para 2023, apontada pelo boletim Focus, que reúne as principais projeções dos economistas do mercado financeiro brasileiro, lá na última, em dezembro, era de 5,1 ponto percentual. Isso para 2023. Agora a gente olha o Focus de agosto. Qual que é a expectativa que o IPCA encerre o ano de 2023? Em qual patamar? 4,8%. Poxa, não é uma surpresa lá, muito boa, mas é um alívio com relação à expectativa do final do ano passado, certo? Certo. Mas o mais importante, agora a gente está falando de futuro, né? Muito mais importante a gente falar do ano de 2024 e do ano de 2025. Então, olhando lá para o final do ano passado, dezembro, qual que era a expectativa do boletim Focus? Qual que era a inflação apontada pelo boletim Focus para o ano de 2024? Era de 3,5%. Olha só, era relativamente tranquila. Só que o que aconteceu? Entre o final do ano passado, dezembro de 2022, a gente viu uma piora na expectativa de inflação. Dá uma olhada. Em maio desse ano, a expectativa apontada pelo boletim Focus para o IPCA em 2024 foi para 4,2%. Aí você vai falar, pô Gui, 4,2% é tranquilo. Será que é tranquilo? A meta de inflação do Banco Central para 2024 é de 3%. Quais que são as bandas de oscilação para mais ou para menos? É de 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Ou seja, a meta do Banco Central é manter o IPCA para 2024, 2025 adiante entre 1,5%, que é a banda de oscilação de baixo aqui, e entre 4,5%. Ele olhava no boletim Focus e via que as expectativas dos economistas era de que o IPCA chegar em 2024, com aquelas condições na época, iria chegar perto de 4,2%. 4,2% estava aqui, muito perto do teto da banda do Banco Central. Ele se sentiu extremamente desconfortável em começar o ciclo de corte de juros nessa época. Vamos ver o que aconteceu com o 2025? Antes de a gente falar como que está agora, olha só, a previsão para 2025 em dezembro no boletim Focus, era que o IPCA fosse de 3% em 2025. Então lá em dezembro de 2022, se olhava por boletim Focus, a expectativa de IPCA para 2025 era de 3%, no centro da meta de inflação do Banco Central. Certo? O que aconteceu? Nos próximos meses, tirou bastante as coisas. Em maio de 2023, mesma época aqui, a expectativa de IPCA para 2025 foi para 4%. De novo, bem mais próximo do teto da banda, da meta de inflação do Banco Central, do que do centro ou da banda de baixo. Então, de novo, outro ponto que, opa, o Banco Central falou, agora eu vou ficar desconfortável cortar essa taxa de juros. Qualquer corte de juros aqui vai pressionar a inflação e ela pode ficar acima da minha meta, né? Então o Banco Central estava extremamente desconfortável. O Gui, por que que isso aconteceu? Isso aconteceu principalmente pela desconfiança fiscal, pela desconfiança com os nossos gastos públicos, com o nível do endividamento público brasileiro. Lembra que a gente estava falando sobre o arcabouço fiscal, nova regra fiscal que o Brasil iria ter dali pra frente? O que a gente estava discutindo? A gente estava discutindo isso aí do famoso teto de gastos. Então o teto de gastos era uma regra fiscal super rígida, que impedia que a despesa pública brasileira crescesse acima da inflação. Então esse era o teto de gastos. A gente falou, olha, vamos pra uma regra mais frágil? Vamos. Nesse inteirinho, entre você sair de uma regra bem rígida e aprovar uma outra regra, ainda assim mais flexível, nesse inteirinho aqui, que foi justamente no período que a gente viu essa piora das expectativas de inflação, a meta de fiscal, o endividamento público brasileiro ficou em cheque, ficou em certo, ficou em aberto. E aí aumentou bastante o quê? As expectativas de inflação por conta desse incerteza. Aprovado o arca-bolso fiscal brasileiro, já muito mais delimitado, né, que ele não seria tão ruim quanto as pessoas, os economistas estavam esperando, o que a gente começou a ver com as expectativas de inflação? Elas voltando a cair. Então desde a reunião de maio do Banco Central, as expectativas de inflação para 2024 e 2025 voltaram a cair. Para 2024 agora a expectativa é de 3,9% e para 2025 é de 3,5%. Veja, não estamos ainda no melhor momento lá do final de dezembro do ano passado, né, que para 2024 o Focus apontava para 3,5%, agora está em 3,9%, para 2025 apontava para 3% e agora está em 3,5%. Não estamos no melhor momento, mas já estamos observando também o movimento de melhora, tá? Antes a gente estava observando uma deterioração. E agora a gente está observando um movimento de melhora. Tem outros três fatores aqui que deixam o Banco Central bem mais tranquilo para iniciar esse ciclo de corte de juros, tá? Quais são? Câmbio, certo? O que é o câmbio? O nível da moeda brasileira com relação ao dólar. Se o dólar está mais alto, todos os componentes que nós importamos e produtos que nós importamos e que negociamos em dólar e que a gente compra aqui, ficam mais caros. E esse câmbio mais alto, ele tende a fazer o quê? Deteriorar a inflação, prejudicar a inflação, então elevar a inflação. Então o dólar lá em dezembro de 2022 estava em 5,3, mais ou menos, tá? Contra a nossa moeda, o real. Um dólar comprava 5,30 reais. Até março, maio de 2023, ele ficou ali perto do patamar de 5, tá? E hoje ele caiu ainda mais. Hoje ele já está num patamar de mais ou menos 4,70. Então se a gente tem um câmbio, um dólar subindo, a pressão para a nossa inflação é para onde? Para cima. Produtos que a gente importa ficar mais caro, isso pode prejudicar a inflação. Se o câmbio está tranquilo, estável e até caindo, a gente pode esperar uma pressão dos produtos importados e dos componentes importados para baixo. Isso tende a aliviar a inflação. O Banco Central olha o câmbio hoje, né, do que ele observava meses atrás, nas reuniões anteriores, ele pode ficar um pouco mais confortável em iniciar um ciclo de corte da taxa de juros. Uma outra coisa que está muito em voga agora, né, principalmente porque na semana passada o Banco Central americano famoso FED subiu a taxa de juros, é o seguinte, ó Gui, a taxa de juros dos Estados Unidos está subindo? Como é que o Brasil vai ficar cortando a taxa de juros por muito tempo? O que a gente tem que olhar não são as taxas de juros de curto prazo dos Estados Unidos, mas sim a taxa de juros de longo prazo americano, a chamada Treasury. Quando a gente olha a Treasury, né, os juros de longo prazo nos Estados Unidos, a gente vê que entre dezembro de 22 e agora, os juros de longo prazo nos Estados Unidos estão mais ou menos estáveis, perto de um patamar de 4% ao ano, tá? Então se a gente olha os juros de longo prazo nos Estados Unidos, a gente não enxerga isso como um impeditivo para que o Banco Central aqui não corte a taxa de juros, tá? Pelo contrário, nas últimas reuniões, isso daqui com relação aos juros nos Estados Unidos ficou praticamente estável, beleza? Então resumindo, né, hoje os juros americanos de longo prazo estão aí mais ou menos no patamar de 4%, assim como estava ao longo do semestre inteiro. Ah, era 4,10, 4,20, 3,90, 3,80, mas está basicamente nesse range, nessa faixa. Agora, algo muito importante que aconteceu e que as pessoas dão pouca visibilidade é a queda do risco país. Então o que é a queda do risco país, Gui? O risco país, na verdade, é o risco que é atribuído aos países de ter algum problema econômico, de sustentabilidade das contas públicas, algum problema político, alguma incerteza institucional, algo nesse sentido. Quanto maior o risco país, maior a taxa de juros no Brasil tem que ser para compensar o risco. Então, por exemplo, quando o investidor internacional vai colocar a sua grana aqui, o que ele olha? Qual que é o risco desse país ter algum problema e eu não receber meu dinheiro de volta? Quanto maior esse indicador, esse risco país, maior a taxa de juros que ele vai querer para emprestar o dinheiro para o Brasil. Quanto menor o risco país, você vai falar, opa, menos arriscado está sendo de eu emprestar dinheiro para esse país. Logo, eu não preciso cobrar uma taxa de juros tão alta, certo? Agora, o risco país, ele é medido pelo famoso CDS. Só para você saber o que significa, é Credit Default Swap, tá? Mas não precisa saber o que isso significa. O que você precisa entender é, quanto maior o CDS, maior o risco que os investidores ao redor do mundo enxergam para o Brasil. Quanto menor o CDS, menor o risco que os investidores ao redor do mundo enxergam para o Brasil e, consequentemente, podem pedir taxas de juros menores para emprestar dinheiro no nosso país. O famoso CDS do Brasil, lá em dezembro de 2022, estava num patamar de mais ou menos 260 pontos. Ou seja, brasileiros, brasileiras, investidores internacionais olhavam para o Brasil e atribuíam um determinado nível de risco. E eles falavam o seguinte, poxa, esse 260 não me diz muita coisa, mas o que é importante você entender? O importante é que, desde dezembro de 2022, esse chamado risco país vem caindo. E hoje está num patamar perto de 160. Ou seja, investidores internacionais, investidores brasileiros hoje enxergam uma probabilidade menor do Brasil ter problema de sustentabilidade fiscal, problema político e institucional nos próximos cinco anos do que ele enxergava lá em dezembro de 2022. Ou seja, investidores do Brasil e do mundo todo hoje podem exigir, exigem, na verdade, uma remuneração e um juros menor para emprestar dinheiro brasileiro do que exigiam lá em dezembro de 2022. Esse é um outro fator que deixa o Banco Central um pouco mais confortável na hora de cortar os juros. Agora, essa foi a primeira parte do vídeo, mostrando aqui por que o Banco Central se sentiu muito mais confortável em cortar os juros agora do que nas reuniões anteriores. Segundo ponto, né? Como que isso vai afetar os seus investimentos? A gente fala o seguinte, ô Gui, os meus pré-fixados vão se valorizar, os meus indexados à inflação vão se valorizar? Olha, esse corte de juros, ele estava muito bem precificado pelo mercado brasileiro, pelos investidores aqui no Brasil. Então, um corte alinhado com as expectativas não vai trazer uma grande valorização nos seus ativos pré-fixados, nos seus ativos indexados à inflação, não vai trazer uma grande valorização nas suas ações, nos seus fundos imobiliários, em nada. Aí você vai falar, pô Gui, caraca meu, eu estava esperando esse corte de juros, aí vem o corte de juros e eu não ganho dinheiro? Como assim? Não, na verdade é o seguinte, quando o Brasil entra em um período de baixa taxa de juros, ou seja, em um ciclo de corte de taxa de juros, isso tende a marcar um ciclo mais positivo para os ativos de risco. Isso não significa um dia, uma semana, em que os ativos de risco vão performar melhor, mas sim um período que normalmente dura entre um ano e meio a três anos. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o fato do Banco Central ter cortado a taxa Selic agora não vai fazer você ganhar dinheiro hoje ou essa semana, ou nesse mês, mas indica que as probabilidades de você ganhar dinheiro com ações, com fundos imobiliários, com pré-fixados, com indexados à inflação, os famosos IPCA+, ela aumenta nesse período. Isso aconteceu historicamente. Se a gente for pegar a performance do Ibovespa, no ciclo de corte de juros, teve um desempenho muito positivo. Dos fundos imobiliários, também um desempenho muito positivo. Pré-fixados, indexados à inflação, a mesma coisa. Ou seja, você deveria estar olhando que o Brasil está começando um ciclo para ativos de risco mais positivo. E não como que eu ganho dinheiro essa semana ou no mês que vem com o início do ciclo do corte da taxa Selic. Não é isso. O que você tem que entender é que ativos de risco entram historicamente em um período mais positivo quando o Banco Central começa a cortar a taxa de juros. Agora você vai falar o seguinte. Ô Gui, mas quais ações se beneficiam mais? Ou quais fundos imobiliários se beneficiam mais? Ou quais pré-fixados, indexados à inflação se beneficiam mais nesse ciclo de corte da taxa de juros? Esse é um assunto para um outro vídeo. Então deixa aqui embaixo qual dessa classe aqui você quer que eu analise o mais falando sobre qual ativo dentro de cada uma dessa classe tende a se beneficiar mais com o ciclo de corte de taxa de juros. É com ações, fundos imobiliários, ativos de renda fixa? Deixa aqui embaixo no comentário que a gente vai procurar fazer um outro vídeo explicando como que a Selic pode influenciar melhor as ações dos fundos imobiliários e os ativos de renda fixa. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.